E hoje eu quero convidar vocês pra conhecer o programa, o mais novo programa da Interativa, do qual eu faço parte, que é o Plugin. Vem comigo, vamos entrar no estúdio, esse é o estúdio da Rádio Interativa, você que escuta a Rádio Interativa sabe muito bem. Essa aqui pra começar, vamos passar pra cá, essa aqui é a Cristal, seu nome é Cristal mesmo? Cristal, tudo bem? Tudo bem, meu nome na verdade é Cristiane, mas graças a Marcos Bazar, virou Cristal. Vem cá Davi, vamos apresentar pra vocês, a Cristal aqui não é o objetivo falar, mas você veio de onde? Patos de Minas. Patos de Minas, o Davi veio de Guarulhos, Guarulhos, tava no semiaberto, Guarulhos, o Zé Luiz deu uma oportunidade pra eles na Interativa, aí ele veio pra Interativa. Hoje eles vieram num dia aqui que nós estamos estreando um quadro, o pior dia por quê? Os caras vieram no pior dia possível, não tem como voltar amanhã, a gente faz isso, é o pior dia possível. Daqui a pouco, aposta, esse programa aqui é um programa que não é um programa de humor, mas o humor ele é consequência e ele é um programa irreverente. Por exemplo, o que aconteceu na semana passada do jogo Cruzeiro e São Paulo, Cristal? Vocês fizeram uma aposta e o Bazar perdeu e tomou uma tortada. O que aconteceu? Você tomou uma tortada na cara. Isso daqui é pela aposta de ontem, São Paulo e Cruzeiro, o Bazar tá aqui pra pagar a aposta. E hoje, e lá em Minas Gerais, a gente fala um provérbio que a vingança vem a bicicleta de 10 marchas. E ontem, o que aconteceu nessa quarta-feira, São Paulo e Cruzeiro valendo a vaga no Libertadores? Valendo a vaga, a decisão, Mineirão, Gabriel bateu, gol do Cruzeiro! O Cruzeiro está classificado! Na quarta-feira passada, Cruzeiro e São Paulo, nós fizemos de novo a aposta que, se quem fosse classificado, daria a tortada no perdedor. E se fosse para os pênaltis, a Cristal pagaria todas as apostas que ela teria que cumprir. Ou seja, ela tem que tomar a tortada, ela tem que cantar a hino, ela tem que fazer um monte de coisa hoje. Ou seja, eu me ferrei, mas não me ferrei sozinho. Quero deixar bem claro que eu não concordei com nada disso, tá? Eu não sou torcedora de nenhum desses times, eu não tenho nada a ver com isso. O deputamento pessoal vai decidir. Como é que funciona esse programa? São três pessoas. A partir do momento que duas decidem, a outra não tem que concordar. Voto vencido. Exatamente, a democracia, né? E aí, a Cristal, então, nessa, é voto vencido. Então, você que escuta o programa Plugin pela Rádio Interativo todos os dias, das 4h às 6h da tarde, queria conhecer esse rostinho, então olhem bem esse rostinho limpo. Porque daqui a pouco vocês vão conhecê-lo com o chantilly. Maravilhoso! Nossa, eu tô tão empolgado aqui que já ia comentar de outra forma. Muito boa tarde, meus queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Um dia muito importante para o Cruzeiro, que sempre foi um time campeão. Ontem atropelou o coitado do São Paulo. E está em minhas mãos aqui os objetos para que meus lindos colegas de trabalho paguem a aposta que foi uma tortada na cara de cada um. Então, olha aquele rostinho bonitinho da Cristal. Daqui a pouco nós vamos, né, dar uma bela lançada. Olha essa cara horrorosa do Davi também, que daqui a pouco vai tomar uma tortada de chantilly. E eu queria te falar que eu trouxe um chantilly de qualidade. Não é aquele ruim que você trouxe, que meu cabelo ficou assim, uma... Parece que tomou um banho de banha. Mas eu não vou precisar desse chantilly. Eu não sou torcedora. Não? Você faz parte do Dudu aqui. Ah, eu tenho de futebol, eu entendo. Ô, Bazar, você sabe que eu sou um cara de palavra, né? Eu não vou correr. Inclusive, já postei uma foto no meu Instagram. Se você quiser, segue lá, é arroba DJ Davi Barbosa. Tem uma foto minha já com a camisa do Cruzeiro, não tem problema nenhum. Daqui a pouco eu vou falar bastante desse Dudu lá. Você já tirou isso, Davi, com aquela... Mas sorriso na cara com a camisa do São Paulo, nunca. Quem segue o arroba Plugin949 pode ver a verdadeira foto do Davi. Aquele sorrisão que ele tá. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou um cara de palavra, que eu acho que a palavra é a coisa mais importante que o ser humano pode ter. Ô, que é muito bom. Eu tenho algumas apostas a serem quitadas nesse programa, Bazar. É, tem muito ouvinte já falando assim, Davi, cadê o hino? Não pipoca, não vou pipocar. O hino vai ser lá no Inhaca. Não vou pipocar. Hoje, na hora do bate-papo, ele vai cantar o bate-papo de futebol e ele vai cantar o hino do São Paulo. Inclusive, você vai cantar certo. Ah, do Cruzeiro. Ele vai cantar do Cruzeiro. Não, do São Paulo. Você falou, falou. Você falou, falou. Aí é, aí é Zé Ruela, viu? Forma pra noite. São Paulo e Cruzeiro, Libertadores. São Paulo e Cruzeiro, 1 a 0 pro Cruzeiro no tempo normal. Ó, falando do jogo. É gol do Frei Damião. Leandro Damião fez o gol sem, sem zoar. Falando do jogo, São Paulo jogou muito mal. O Cruzeiro também não foi bem, mas fez por merecer o placar. Na minha opinião, Bazar, eu tava assistindo o jogo, o São Paulo deu sorte de ir pros pênaltis. Porque chegou uma hora, eu falei, cara, esse jogo vai acabar antes de ir pros pênaltis. São Paulo jogou muito mal ontem, vinha numa sequência boa. Acabou jogando muito mal ontem e aí pagou o preço nos pênaltis. Cada goleiro pegou dois pênaltis, né? Pegou dois pênaltis. O Fábio pegou dois, o Senni pegou dois, só que o Souza chutou a bola lá na arquibancada do Mineirão. O Luiz Fabiano, quando foi bater o pênalti, ontem eu tô assistindo, falei que o Fábio ia encaixar. E por pouco, ele não encaixou aquela bola. O Luiz Fabiano tem um histórico horroroso. Roroso de pênalti. Luiz Fabiano partiu bater pelo Fábio! Eu não entendi, quando eu vi ele indo pra bola, eu não entendi. Eu falei, não, Luiz Fabiano não bate pênalti. E aconteceu o que aconteceu. E para encerrar esse programa aqui, só tem pessoas de palavra. E para encerrar, no início do programa, vocês viram falar que Davi Barbosa iria cantar o hino do Cruzeiro. E está na hora dele cantar o hino do meu glorioso Cruzeiro. Poxa, na surpresa, assim, eu vou colocar uma versão aqui, tá? Você vai cantar o hino do Cruzeiro até onde eu achar que deve. Não, não, senhor. Justamente. Quem escreveu a declaração de amor para o São Paulo fui eu. Ah, tá. Não, foi você. Ó, deixa eu falar, a gente tem pouco tempo e ainda temos que terminar um incomum. Não tem problema, vamos começar. Então vamos ao hino mais belo hino do Brasil. Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Vai cantar, não é declamar, não é? Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Os gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas imortais Temos páginas heróicas imortais Curzeiro, cruzeiro, caroaretto Mas alto,orda, Curzeiro! Latido, jamais vencido Ae, boa, boa! Me deixou! Vambora! Um beijo, Davi. Vem cá. Não, não. E é do gostoso, ó... É sério? Aqui do Davi. Davi correu. Davi vem. Lógico que ele vem. Não, o Davi correu. Tem que esperar o Davi, tem que esperar o Davi. O programa Pluguinho faz aposta de futebol. O Cristal falou que não torcia pra ninguém. Tava neutra, mas nós combinamos se fosse para os pênaltis São Paulo e Cruzeiro. É ali a tomar uma tóquia na cara também. Eu não concordei com isso, viu? Quero deixar isso bem claro, que eu não concordei com isso. Agora é o Davi. Da primeira vez eu tomei uma na cara e custou sair. Agora é o Davi. Quem mais ainda aposta está em time rumo? Mas dá devagarinho. Deixa eu ver a gente. Deixa eu ver que gostou. Muito bom, não é? Deixa eu tirar o buraco. Mas o Davi é um cara de São Paulo. Eu não conheço a família dele. É um cara que paga as apostas. Aposta, aposta, tudinho. É um time. Valeu, aposta, paga. É nóis. Deixa eu falar uma coisa pra vocês dois. Nós três tomamos tortada na cara de graça. Vocês perceberam isso? Tem no meu nariz, cara. Vocês perceberam? Vocês perceberam que nós três tomamos de graça? Eu tomei uma, você tomou e tomou. E aí, o que você está ganhando com essa desgraça? Nada. Absolutamente nada. Legal. E aí. Cadê? Cadê? A sacada? Não, eu estou falando de ser. Não, está mais burquigel esse negócio. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Eu não vou de novo. Não, não. Não, não. Vocês pagaram a aposta. Mas sabe que não foi pro programa, velho. Não, não. Nem vem. Nem vem. Não, não. Não, não. Paguei. 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 Acabou o cartão, velho. Fazer de novo. É muito novo. É não, velho. Nossa, porra. O Morro Total hoje aqui na Rádio Interativa do programa Plugin. A qualquer dia a gente volta a fazer uma matéria com o pessoal do Plugin. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, valeu, Davi. Valeu. Valeu, Cristal. Beijo. Não, não tem mais sorte não. Não, não, não.